Nesse vídeo você vai aprender a criar essa caixa Milky usando somente a versão gratuita do Canva. Aqui quem fala é a Priscila e nesse canal dou dicas de como trabalhar com papelaria personalizada de uma forma super fácil. Antes de começar, você vai precisar baixar o molde da caixa Milky. Deixei o link dela aqui na descrição. Vou deixar também aqui na descrição informações sobre impressão, o tipo de papel que você pode usar, a gramatura e onde conseguir imagens para criar os seus próprios personalizados. Então, bora começar? Aqui na página inicial do Canva eu já fiz o login com a minha conta. Se essa for a sua primeira vez, eu vou deixar o link desse site aqui na descrição para você ter acesso. O primeiro passo é criar um design. Então, você vem aqui nesse botão e escolhe a opção tamanho personalizado. Aqui de pixels você vai transformar para milímetros e em largura você vai digitar 297 e em altura 210. Esse é o tamanho de uma folha 4 no modo paisagem, modo deitado. Depois que você digitar aqui largura e altura, você vem aqui em criar novo design. O próximo passo é adicionar o molde. Se você ainda não baixou, dá uma pausa nesse vídeo e dá uma olhada aqui na descrição. Eu vou aqui na minha pasta que eu já fiz o download e vou fazer upload aqui no projeto. Se você não quiser adicionar dessa forma, você pode vir aqui na barra lateral, uploads e clicar aqui em fazer upload. Aí você procura a pasta onde está o molde da caixa Milk e clica duas vezes. Aí o molde vai ser adicionado no seu projeto. Quando você adicionar aqui o molde na página, você vai colocar aqui no cantinho da folha e vai aumentar ele de tamanho até preencher toda essa página. Chegou aqui no final, você vem aqui em bloquear. Lembre sempre desse detalhe, você sempre precisa bloquear. Caso você não bloqueie, pode ser que aconteça do molde fixar no fundo. Se ele fixar no fundo, você não vai conseguir personalizar, não vai conseguir colocar os papéis digitais. Caso você não consiga e esteja realmente preso no fundo, você vai clicar com o botão direito do mouse e escolher essa opção desprender a imagem do plano de fundo. Desprendeu, você vai de novo colocar aqui no cantinho da página, redimensionar e vem aqui em bloquear. Agora você vai adicionar o papel digital para personalizar a caixa. Eu vou adicionar esses dois papéis digitais aqui. Vou selecionar esses dois e vou arrastar para cá para o Canva. A mesma coisa do molde. Se você não quiser adicionar dessa forma, vem aqui em uploads e fazer upload. Esse primeiro papel digital eu vou selecionar e eu vou fixar no fundo. Eu vou definir imagem como plano de fundo. E esse segundo papel digital eu vou colocar nessa parte da caixa e nessa parte aqui. Vai ficar um papel digital de nuvem, papel digital de estrelinha, papel digital de nuvem, papel digital de estrelinha. Então, eu vou pegar e colocar ele aqui bem alinhado com essa parte pontilhada para enxergar melhor. Eu vou aproximar e vou alinhar. Alinhei aqui. Com ele selecionado, eu venho aqui em posição e seleciono para trás. Olha só o que aconteceu. Ele já fez um corte automático aqui no molde. Não se preocupe com essa parte aqui. Não precisa redimensionar, porque daqui a pouco eu vou deixar tudo branco. Agora você vai adicionar de novo o mesmo papel digital de nuvem. E vai jogar aqui para essa segunda parte da caixa. Alinha bem certinho com esse pontilhado aqui. Vou aproximar para conseguir alinhar melhor. E vou distanciar para fazer o seguinte. Você vai clicar duas vezes nesse papel digital, para poder ativar a ferramenta de corte. Clique aqui nessa pontinha da imagem e arraste até encaixar nessa segunda linha pontilhada, porque eu quero personalizar essa região aqui. Você pode dar o zoom para poder conseguir enxergar melhor. Terminou de fazer o corte, você clica aqui fora da região da imagem. Achou que não ficou bom? Não ficou certinho aqui na linha pontilhada? Então você clica duas vezes de novo e ajusta novamente. Terminou de delimitar o corte, você clica aqui fora. Tira o zoom e com esse papel digital selecionado, você vem aqui em posição e escolhe a opção para trás. Essa parte aqui não precisa ter papel digital. Então eu vou fazer o seguinte. Eu venho aqui em elementos e aqui na barra de pesquisa eu vou digitar por formas. Vou escolher esse quadrado e vou reposicionar aqui embaixo. Vou aumentar ele de tamanho, clicando nessa barrinha aqui da lateral e escolher aqui a cor branca. Com o retângulo selecionado, você vem aqui em posição e escolhe para trás. Como é uma região que vai ficar embaixo da caixa, então como eu falei, não precisa do papel digital. É uma forma até de você economizar a tinta na hora da impressão. Agora a gente vai adicionar os personagens. Eu vou adicionar aqui por uploads, fazer upload. Você pode selecionar todos de uma vez e clicar aqui em abrir. Vai adicionar todos ao mesmo tempo. Terminou de fazer upload, você adiciona aqui no projeto do mesmo jeito como o papel digital. Você vai clicando e ele vai adicionando aqui na página. Então você vai redimensionando. Seleciona o personagem e aqui nessa bolinha você diminui ou aumenta ele de tamanho. Essa aqui é a parte principal da caixa, a parte da frente. Esse personagem aqui eu vou adicionar um contorno para destacar melhor ele. Então eu venho aqui em editar imagem, seleciono a opção sombras e venho aqui em brilhante. Vai aparecer essa opção aqui, você clica de novo. Em desfoque você zera, transparência deixa em 100. Em tamanho você pode deixar 5, 6. Depende muito da imagem que você tem aqui. Eu vou deixar em 5. E em cor eu vou trocar de preto para branco. Então é só vir aqui em aplicar. Você pode fazer a mesma coisa para todas as outras imagens, mas eu vou fazer só para essa imagem principal. Agora a gente vai adicionar o nome do aniversariante e a idade aqui embaixo. Então aqui na barra lateral a gente vem em texto. E escolhe a opção inserir um título. Eu vou digitar mundo do Gustavo. Mundo eu vou colocar nesse primeiro espaço. Do eu coloco nesse aqui. E Gustavo eu vou colocar aqui. Então eu vou colocar tudo em caixinhas de texto separada. Vou inclinar um pouquinho para poder acompanhar esse espaço. E eu vou trocar a fonte. Então eu seleciono a caixinha de texto. E venho aqui digitar a fonte que eu quero. Vou trocar a cor também. Então com a caixinha de texto selecionada, venho aqui em cor do texto e escolho a opção branca. Vou aumentar mais um pouquinho de tamanho e reposicionar aqui. Agora com a caixinha de texto selecionada, eu vou em ctrl-c, ctrl-v e digito do. Vou diminuir a largura dessa caixa de texto e o tamanho aqui nessa bolinha. Eu arrasto a caixinha de texto clicando bem aqui nessa opção. E agora de novo, eu seleciono uma dessas caixinhas de texto e vou em ctrl-c, ctrl-v. Reposiciono nessa caixinha aqui de baixo, vou mudar a inclinação da caixinha de texto e vou digitar o nome. Se alguma letra ficar aqui embaixo, você não redimensiona a caixinha de texto nessas bolinhas. Você vai aumentar a largura dessa caixinha de texto clicando aqui e arrastando. Quer preencher melhor esse espaço? Aí sim você clica nessa bolinha e arrasta. Agora eu vou adicionar a idade aqui. Então você seleciona essa mesma caixa de texto e vai em ctrl-c, ctrl-v. Reposiciona aqui embaixo. Muda a inclinação para zero. Tá vendo? Bem aqui embaixo, olha o que vai aparecer. O ângulo de inclinação da caixa de texto. Você deixa em zero e digita a idade. Vou aumentar um pouco mais de tamanho para preencher esse espaço. E eu vou reposicionar. Eu vou colocar um contorno aqui para aparecer mais a idade. Então com a caixinha de texto selecionada, eu venho aqui em efeitos e escolho essa opção desalinhado. Em direção eu vou deixar zero. Distância zero. Espessura eu vou deixar em 50. De cinza eu vou trocar para branco. E o contorno eu venho aqui em cor do texto e mudo para preto. Não gostou muito do preto, quer que combine melhor com esse desenho aqui, você pode escolher outra cor aqui embaixo. Vou deixar esse cinza escuro aqui. Terminou de personalizar a caixinha. Agora é hora de salvar. Você vem aqui em compartilhar. Baixar. Em formato de arquivo você vai trocar de png para pdf para impressão. Então é só baixar. Aqui eu posso trocar o nome do arquivo. Então eu clico em salvar. Bora ver como ficou? E tá feita a caixa Milk. Na hora da montagem você vai cortar onde a linha é contínua. Então você vai cortar aqui ao redor de toda a caixa. Inclusive vai fazer um cortezinho bem aqui. Por que esse corte? Porque na hora da montagem você vai encaixar essa aba aqui por dentro dessa área de corte. Essa aba você vai passar cola e colar aqui do outro lado. E aqui em cima você vai fazer o furinho para poder colocar o laço. Não tem muito segredo. Gostou desse vídeo? Gostou de criar personalizado no Canva? Quer acompanhar tudo que acontece por aqui? Então você pode entrar no nosso canal VIP do Telegram. Eu sempre tô por lá avisando quando tem vídeo novo. Eu deixei o link do canal aqui na descrição. Eu fico por aqui e até mais! Tchau!